Melodia pela Paz, autora registrada Marisa Polo. Quero distância de confusão, quero dormir em paz e levantar também em paz. Ter um dia feliz em paz e que não quero a paz só para mim, quero a paz para o meu país. E também para o mundo, que as pessoas tirem o véu dos olhos, que vejam que não se pode viver. Só pensando em passar outro para trás, que as pessoas vejam que tem lugar para todos nós. O Senhor permitiu que vivêssemos, é porque tem lugar para todos, se soubermos dividir. Não faltará comida aos famintos, que são muitos, que tenham moradia para repousar. Que permitam que o outro também seja alguém, que o outro também tenha um emprego. Que o outro também possa crescer como ser humano, é preciso tirar a ganância do coração. A maldade da cabeça, parem e ouçam. Ouve-se música, já pararam para ouvir? De hoje em diante, quero viver bem, em paz, a paz que tanto procuro. Se parassem, após o que ouviriam, é lindo a paz. O som é sublime, é paz. Os sons vêm da direita e esquerda, do alto, da imensidão do universo, do infinito. É a paz tão desejada e almejada. Compartilhe, veja seu próximo, ele está ali. Talvez um sorriso já basta. O respeito entre as pessoas começa onde termina o seu. O respeito com homens e mulheres. Esqueceram que o outro também tem direitos? Direitos dados pelo Criador, que todos pudessem subir bem alto e olhassem para baixo. Veriam que somos só formiguinhas, correndo de um lado para o outro. Não vai e vem desenfreado. Já pensaram que somos grandes e ao mesmo tempo pequenos e frágeis? Não há necessidade de guerra. De ficar atropelando tudo e todos. Há neste universo lugar para todos os seres vivos. Respire. Veja o verde das árvores, o colorido das flores e o perfume. O vento que bate no rosto. Que paz. Que saudade dela quando acaba. A paz entre os povos. A guerra não resolve. Só resolve para aqueles que se acham grandes e poderosos. Não é assim que resolvem as coisas. Podemos não falar a mesma língua, mas podemos compartilhar. Os mesmos sentimentos. Vale a pena parar para ouvir o som da música. Que vem de todos os lados. É o barulho da paz. Há entre os povos. Quem sofre sem paz é a maioria. Então guerra não vale a pena. Só deixam mães chorando. Chorando por seus filhos. Tenham calma. Autora registrada, Marisa Polo. Este poema é em homenagem à paz. E o barulho da paz. O que é isso?